Boa tarde. Uma glândula que eu costumo falar que ela é a maestrina do nosso corpo. É ela que rege tudinho pra funcionar aqui. É verdade? É verdade. A tireoide. Ela é a glândula que regula o nosso metabolismo todo, inteiro. Se ela estiver desafinada, desafina tudo. Desafina tudo. A orquestra não vai funcionar. Não. Vamos falar disso então? Nós estamos no 30279622. E onde tá a tireoide? Vamos mostrar onde ela fica aí, a nossa maestrina. No pescoço. É isso? É isso mesmo. A tireoide até a gente consegue fazer o autoexame, assim como o autoexame da mama. Então a tireoide a gente consegue ver aqui, a gente tem um ossinho. Um pouquinho acima, a gente tem aqui dois tendões. E a gente colocando os dois dedos aqui, a gente consegue sentir a nossa tireoide. Ela é uma consistência de borracha. Ela é pequenininha, ela só tem 15 gramas. E quando a gente engole, a gente sente a tireoide passando pela gente, pelos dedos. Então assim, não é pra sentir muita coisa, é difícil senti-la. Se a gente sentir alguma coisa, como um carocinho, aí é um nódulo provavelmente. E aí a gente pode procurar o médico pra avaliar. Vamos mostrar então os nódulos na tireoide? Nós temos uma imagem que ilustra isso muito bem. E é onde que pode aparecer. Não, é uma antes dessa, por gentileza, pessoal. É os nódulos. É uma antes dessa. Nódulos tireoide. Eu não sei como que tá salvo aí. Pra mim tá como nódulos tireoide. Pra gente mostrar o que é isso aí. Que realmente a doutora tá falando. E é onde pode aparecer, né? Isso. Então, é do ladinho, qualquer lugar? Qualquer lugar. Ela pode aparecer em qualquer lugar. Nódulos são alterações bem comuns na tireoide. A grande maioria dos nódulos é benigna. Então, as pessoas geralmente se assustam bastante quando tem nódulo. Mas é uma alteração que é bastante comum. Então, a gente, menos de 5% que vai ser câncer. Então, a gente tem que sempre tranquilizar o paciente. Mesmo quando tiver o diagnóstico de câncer, é um câncer que é bem pouco, como que eu falo, agressivo. A maioria é curável e o tratamento é bem tranquilo. Deixa eu falar um pouquinho agora sim do hipotireoidismo e do hipertireoidismo e algumas questões que envolvem isso. Olha, acho que alguns sintomas, né? Que pode aumentar ou diminuir a tireoide, no caso do hipotireoidismo. E alguns sinais de cansaço, cabelo seco, irritabilidade, pele seca e também áspera. E do hipertireoidismo tem a tireoide aumentada sempre e aí ela é o contrário, né? Ela pode provocar perda de peso, os óleos salientes e muitos suores. Imagina que a sudorese bastante quando isso acontece. Isso, exato. Então, são doenças da função. Diferentemente do nódulo, o nódulo pode alterar a função ou não. Em geral, a pessoa não sente nada, só sente o caroço. Já a função da tireoide, ela vai afetar, como a gente comentou, todos os sistemas e órgãos do corpo. Então, quando ela está em excesso, tudo fica acelerado. Então, a pessoa fica acelerada até a parte psíquica. Ela fica agitada, ela tem insônia, a pele esquenta, o coração acelera, ela sente palpitações. Por acelerar tanto o metabolismo, ela acaba perdendo peso e dá uma fome muito grande. Apesar dela comer bastante, a maioria perde peso. Já o hiper é o extremo oposto, né? A pessoa fica lenta, ela tende a ter depressão, até a fala fica mais arrastada, pode engrossar um pouquinho a voz. Ela pode inchar um pouquinho, principalmente as pernas, a pele resseca. Já no hiper, a pele fica tão sedosa que parece que é uma super hidratação. E fica mais sudoreica também. Então, essa é a grande diferença de um e de outro. E o tamanho, a gente vê que uma pode aumentar ou diminuir, a outra diminui. Isso. O hipertireoidismo, geralmente a gente consegue até ver um aumento, né? E o olho, o mais clássico de todos, das causas do hiper, a causa mais clássica, ela aumenta a glândula e os olhos ficam um pouquinho pra fora. Nossa! E do hipo, depende da fase. Tem pessoas que vão ter a tireoide mais aumentada e tem pessoas que com os anos, em geral, ela vai reduzindo de tamanho. Nós estamos ao vivo, 3027-9622 e a gente sempre tá falando aqui da tireoide, porque é um assunto que chama a atenção. E as pessoas até se confundem um pouco em relação aos sintomas, o que é hipo, o que é hiper, nódulo e tudo que rege aí essa tão importante glândula que a gente tem. Vamos à primeira participação, que chegou pra gente, a da Thalita Aragão. Bom, ontem eu fui diagnosticada com um nódulo na tireoide e desde então, só choro, a palavra câncer assusta, né? Claro que sim, né amiga? Na cirurgia, a tireoide deve ou não ser retirada por completo. Se não, existe a possibilidade de surgirem novos nódulos? Obrigada. Obrigada a você, Thalita. E aí, doutora, qual a sua opinião? Então, em geral, os nódulos são benignos, então a gente não espera que seja câncer, né? Na eventualidade de ser um câncer, o tratamento depende do tamanho do nódulo, depende do tipo de câncer. Se ele não for um câncer com tamanho grande, dá pra tirar só um pedaço da tireoide. Antigamente, alguns anos atrás, a gente tirava a tireoide de todo mundo e fazia um tratamento com iodo radioactivo pra todo mundo. Hoje não. Então a gente sabe que o câncer, como ele não é tão agressivo, a gente fala em tireoide que menos é mais. Então a gente pode tirar só um pedaço da tireoide e não precisa fazer... Porque como que vive sem essa glândula, né? Responsável por tantas funções de regulação do nosso organismo? A gente tem uma reposição da tireoide na farmácia. Então a gente tem o próprio hormônio dela, que quando a gente não tem a tireoide ou no hipotireoidismo, a gente faz a reposição e a pessoa fica bem. E vive sem. E vive sem. Exatamente. Vamos lá, temos mais participação. Chegando pra gente no 30279622, agora é da Renata Martinez. Tem o tireoide de Hashimoto. Faço uso do remédio conforme o médico solicitou, mas não consigo emagrecer. O que eu preciso fazer além do remédio? Qual que é essa tireoide de Hashimoto? Então, a tireoide de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo. É uma doença autoimune, ou seja, a pessoa produz uma reação imune contra a própria tireoide e ela para de funcionar. Então, repondo o hormônio, ela fica com o metabolismo normal. Então, o ganho de peso não é causado pelo problema da tireoide. O ganho de peso é causado pela genética e mudanças no estilo de vida. Então, não vai emagrecer tratando a tireoide, porque ela não causa ganho de peso. Então, esse ganho de peso não é culpa do... Não é, do hipo. Então, procurar uma nutricionista, mudar os hábitos, ver o que tem aí pra poder perder o peso, que é importante. Exatamente. Vamos lá? Mais uma participação. Fabi, boa tarde, Fabi. Um beijo. Ela é de Apucarana. A tireoide dói? Não. A tireoide tem essa questão muito importante, que a tireoide não é uma doença. Como você mostrou, ela é um órgão que todos nós temos, né? Então, ela pode doer se ela sofrer uma infecção por vírus. O vírus da Covid mesmo pode infeccionar a tireoide. Aí ela dói. Mas é só nesses casos eventuais. De uma infecção bacteriana é bem raro, mas em criança, mas vírus pode... A pessoa tem uma infecção de via aérea, uma gripe pode pegar a tireoide, aí sente dor. Tirando essa situação, não dói. Não dói. Não é uma glândula pra doer. Não. Doeu porque tá inflamada. Isso. Tem alguma coisinha ali. Legal, Fabi. Beijinho. Chegou mais pergunta. Quais exames podem ser feitos pra diagnóstico? Quais são os exames clínicos? Né, Silvia? Essa é a tua pergunta. Beijo. Então, assim, ó. Quando a gente só pede ultrassom de tireoide, a gente sentir um nódulo no exame físico. Então, a gente endócrino faz avaliação com os dedos, dessa forma que eu mostrei. E aí, se tiver um nódulo, significa que precisa fazer um ultrassom. Então, é um dos exames possíveis. Agora, se a pessoa tiver uma suspeita de hipo ou hipertireoidismo, a gente pede o hormônio chamado TSH. Exame de sangue. Exame de sangue. E aí, temos aí, vindo a alteração, a gente tem uma série de outros exames pra pedir pra avaliar a função da tireoide. O primeiro é o físico. Primeiro é o exame físico. Confio de alguma coisa? Exatamente. Boa conversa, né? Anamnésia, um exame físico completo. Aí, a gente vai partir pros exames. Legal. Mais uma pergunta, no 30279622. Temos como colocar a pergunta dela ou não? Não carregou? Qual que é a pergunta dela? Tainara. Tem tireoide alta, está grávida e quer saber se tem riscos, né, Tainara? Um beijo pra você. Então, tudo depende da gravidade. Mas, na gestação, a gente tem como tratar, tem protocolos de tratamento. Então, é importante ela ter seguimento, tanto por um endócrino, quanto por um obstetra. Mas, existe sim o risco aumentado de algumas complicações, principalmente no hipotireoidismo. A falta... O excesso do hormônio, ele não passa tudo pro bebê, porque a placenta protege. Já a falta do hormônio, a placenta não consegue aumentar a passagem do hormônio materno. E o bebê não tem função da tireoide até ele nascer. Então, a mãe tem que dividir o hormônio dela com o bebê. Então, por isso que tem que estar bem regulado. Procurar. Procurar. Isso. Muito obrigada, doutora. De nada, eu que agradeço. Mais uma vez.